Mister, tampouco é assim. Antes estávamos ganhando, éramos uns fenômenos. A hora perdemos, não valemos pra nada. Tampouco é assim, tio. Não pode tratar os jogadores assim. Ele pegou uma bronca que todo mundo quedou assustado, não, tá? Pero eu me quedei. Pô, mate, eu creio que me passei com o Mister. E vou pedir perdão a ele, me dá outra bronca que, mira, a mim me gusta a gente que abre as coisas na cara. E tu, a gente, o que tem que ser? Eu nunca, como treinador, tive 20 treinadores, nunca vi uma pessoa assim, de falar, mira, te cojo por o coelho, mira, vamos sair da hostia. Mas terminou ali, somos amigos. É verdade que a gente, muita gente, só te relaciona com o deputado, mas é que, ao final, estive cinco anos no Atlético de Madrid e ganaste ali duas Copas do Rei, e uma com Luís Aragones no banco. Como era ele no cara a cara? Hombre, para mim, Luís Aragones foi o melhor treinador que he tenido, sempre digo isso. Eu sou um jogador que tive muitos treinadores no Vasco, no Atlético de Madrid, sobretudo. Em cinco anos, eu creio que tive onze ou doze treinadores, mas Luís Aragones, dois anos que estivemos juntos, foi muito bom poder trabalhar com ele. Era uma pessoa que transmitia uma segurança, era uma pessoa que sempre defendia os jogadores. Eu, na verdade, aprendi muito com ele, e ele era a pessoa que eu tinha mais relacionamento, em termos de quando parei de jogar, ele chamava, ele falava com ele por telefone, e a verdade é que, para mim, como treinador, como pessoa, foi um grande amigo. Se te perguntou quem foi mais importante para o Atlético de Madrid, te pongo num compromisso, foi Luís Aragones ou o Cholo Simeone na atualidade? Hombre, Luís Aragones, ganamos um título com ele, dois títulos, na Copa do Rei, mas eu acho que Simeone agora mesmo está fazendo um grande trabalho. Simone é uma pessoa que tem um caráter impressionante, eu joguei contra ele, nos pegávamos aí dentro do campo, teníamos nosso pique particular entre argentinos e brasileiros, e a verdade é que Simeone é uma pessoa que jogou aí, e também conseguiu conquistar o carinho da aficiência, e eu penso que ele está fazendo mais história em Atlético de Madrid que Luís Aragones. Sem dúvida, Luís Aragones foi um grandíssimo jogador, um grandíssimo treinador, mas eu me lembro do tempo que já leva Simeone em Atlético de Madrid, e para mim está sendo uma grandíssima campanha. Não quero dizer que Simeone é o melhor treinador que Luís Aragones, nem que Luís Aragones é o melhor que Simeone, mas para mim Simeone é uma pessoa que se identificou muito com a aficiência do Atlético de Madrid, e isso está sendo com que a gente o que quer e ele está sendo junto com a diretiva um grandíssimo trabalho. em caso de Luís Aragones, com que te quedas em particular porque entendo que anêcdotas tendrás com ele milhões e milhões. te animas a contarnos alguma? Olha, com Luís Aragones, olha, eu tenho uma experiência fantástica com ele. Uma anêcdota foi que estávamos jogando um partido de pré-temporada e saiu um penalti e eu tiro esse penalti e falho. E tirou e saiu cerca de pau, falhei e tal. E logo depois, no mesmo partido, saiu outro penalti. E eu falei, mira, tira outro. Pedi que o outro tirara. Então, quando eu cheguei no vestuário, me deixou uma bronca tremenda. Tu deveria ter tirado o penalti. Tu deveria ter tirado o penalti. Quem não perde o penalti, quem não falha o penalti, é o cura do meu povo, porque nunca tira o penalti. E essas coisas me haci aprender mas porque era uma pessoa que mira, o outro tirou o penalti e o marcou. Pero ele me deixou na bronca depois do partido. Me correu assim, mira, tu deveria tirar o penalti. então essas coisas me encantam, porque é uma pessoa que sabia falar com o jogador, sabia falar na cara. E uma vez estávamos em uma situação também que estávamos ganando e a coisa ia muito bem e sempre que estávamos ganando ele estava ali apostando falta com nós a ver quem marca a falta, a ver quem marca mais falta. e um dia perdimos e ele na preleção se enfadou muitíssimo e tinha uma bronca a todos os jogadores que não somos nada, que não valemos para nada. peraí, ele amei a atenção, mister, tampouco é assim, antes estávamos ganando e éramos uns fenômenos, agora perdimos e não valemos para nada, uma coisa ou outra, não podemos passar do céu ao inferno do inferno ao céu, não podemos estar assim. E ele tinha uma bronca e todo mundo quedou aí, os jogadores, tudo, e ele me escutou e não falou nada. Vale, e seguiu a charla, fomos para o partido e tal, e eu me quedei preocupado por a bronca que eu lhe havia pegado delante de todo mundo, não? E ele foi, mister, no outro dia, bom dia, mister, quero falar contigo, tá? Mira, te quero pedir perdão pelo outro dia, tá? E me echou outra bronca, tu não tens que me pedir perdão, tu abro o que tinha que falar, a mim me gostam os homens que falam na cara, e tu não existe o que tinha que fazer, tá? Então, te deixa se esse outro treinador me acha uma ex e me, mira, tu já não rola mais, não? E ele não, e ele, eu me quedei, não? Porque nadie alava nada e eu saco lavar, me levando, ei, mister, tampouco é assim, não pode tratar os jogadores assim, porque, pô, quando ganamos somos uns fenômenos, na hora perdemos, parece que não valemos para nada, ele pegou uma bronca que todo mundo quedou assustado, não, tá? E ele, vale, alguém quer dizer algo mais e tal, ele seguiu a charla e tal, pero hoje eu me quedei, pô, mate, eu creio que me passei com o mister, e vou pedir perdão a ele, me dá outra bronca que, mira, a mim me gusta a gente que abre as coisas na cara, e tu, a gente, o que tinha que ser? Então, mira, uma pessoa assim, eu nunca, como entrenador, tuve, 20 entrenador, eu nunca vi uma pessoa assim, esse tipo de tratamento, não, então, esse caráter que ele tinha, esse, de, 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 mira, te corro por o coelho, mira, vamos sair da hóstia, e ele terminou ali, somos amigos, e, e não, não quedava, porque já tuve muitos entrenadores que passam algo parecido, e te põe na ex, e já, tudo já não corre mais, não, então, ele não, ele era uma pessoa que pegava uma bronca, ou tu pegava uma bronca com ele, mas aquilo ali que dava entre nós outros ali, não salia da prensa, não salia para nada, não, então, esse é o tipo de pessoa que a mim me encantou, me marcou muitíssimo como jogador, como jogador, como pessoa. eu já, eu já, Obrigado.